Oi gente, hoje é aproveitamento total da banana. Eu fiz esse bolo aqui que já tá receitinha aí no canal, mas eu vou deixar passando aqui nos cards e vou colocar o link da receita aqui também na descrição do vídeo. É bolo de banana com cobertura de chocolate, fofinho, úmido, delicioso. E com as cascas da banana eu vou fazer uma carne de casca de banana. Eu fiz um bolo de banana. No meu bolo eu usei 3 bananas e eu guardei as cascas pra poder fazer agora esta receitinha aqui de carne de casca de banana. Eu usei 3 bananas no bolo e uma meu filho comeu e me deu a casca. Então eu tenho aqui casca de 4 bananas. Vocês façam o tanto que vocês quiserem e eu vou usar as 4 cascas que eu tenho aqui. Estão bem madurinhas. As minhas bananas estavam bem madurinhas que eu usei pra fazer o bolo. E são essas casquinhas mesmo que eu vou usar aqui pra fazer a minha carne de casca de banana. Tô dando só uma limpadinha aqui nelas, tirando primeiro essas pontinhas aqui. As pontinhas das laterais da casca da banana. Vou tirar todas elas. E depois eu vou fazer assim ó. Vou raspar. Vou tirar esses fios aqui ó. Tá vendo? Vou tirar esses fios da casca da banana assim. Raspar assim, tirar o fio e deixar só a casca mesmo. Vou fazer isso. Vou fazer isso com toda a minha casca da banana. Muito facinho. É só passar a faca ó. Sai tudo ó. Vou fazer isso com todas. Já limpei todas as minhas cascas. Agora eu vou colocar a casca aqui na panelinha. E vou colocar um pouco d'água e vou ferver ela com uma pitada de sal e um pouco d'água. Vou ferver. Vou jogar a água fora. Depois vou ferver de novo. Jogar a água fora. E ferver de novo. Jogar a água fora. Por três vezes eu vou ferver as minhas cascas de banana. Assim que ferveu, vocês escorrem. Põe uma água nova. Mais uma pitadinha de sal e ferve de novo. Faça isso por três vezes. Vou ferver a minha agora. Já está ó. Com as minhas cascas na água com a pitada de sal. Assim que ferver, vou descartar esta água. Colocar a água de novo. Ferver de novo. Depois jogar fora de novo. Colocar a água de novo. Ferver de novo. Três vezes esse processo. É só isso que eu vou fazer. Não tem segredo. Só vou ferver as cascas das bananas aqui agora. Na água com a pitada de sal. Ó. Já cozinhei a minha casca por três vezes na água quente. Agora eu vou picar ela assim. Um picadinho mesmo. E depois eu vou refogar. Como se eu estivesse refogando uma carne moída. Vou picar assim. Já está molinha a casca da banana. A carne de casca de banana. Vou picar ela toda assim. Vou picar todas as minhas casquinhas de banana que eu tenho desse jeito. Já cortei aqui toda a casca da banana. Já está aqui bem cortadinha. Agora eu vou refogar ela com cebola, alho. Vou usar alho poró. E vou usar um pouquinho de pimentão. Sal, pimenta. E vou fazer um refogadinho lá no fogão com ela agora. Vou colocar um fio de azeite aqui na panela. Vou colocar dois dentes de alho. Dois dentes de alho para fritar. Deixar dar uma murchada aqui no meu alho. E vou acrescentar uma cabeça de cebola pequena. Vou acrescentar aqui também. Um pouquinho de alho poró. Vocês colocam a gosto. Vocês passam refogadinho do jeito que vocês gostam. Com os temperinhos que vocês gostam de fazer com a carninha de vocês. Eu estou usando esses. Mas cada um usa aqueles que mais gostar. Vou acrescentar agora aqui. A carninha de banana picada. Fica mesmo na cor de carne, gente. Olha, fica parecendo mesmo a corzinha de uma carninha moída. De uma carninha picadinha. Colocar um pouquinho de pimenta do reino. Vou acrescentar um pouquinho de pimentão picado. Aqui eu tenho do verde, do vermelho e do amarelo. Vou acrescentar aqui meio cubinho de caldo de carne. Para dar um gostinho aqui. Vocês podem temperar com sal, com o que vocês quiserem. Vou colocar o caldo de carne, mas cada um, como eu disse, cada um faz o refogadinho com os temperinhos que mais gostar. Vou deixar ele dar mais uma fritadinha. Vou acrescentar cebolinha e salsinha. Salsinha desidratada. E um pouquinho de cebolinha desidratada também. Vou acrescentar aqui um pouquinho de molho de tomate. Esse molho caseiro, que eu mesmo faço. Só para dar um gostinho no meu picadinho de carne de banana. E já está pronto o meu picadinho de carne de banana. Já cozinhou. Isso aqui com um arrozinho. É uma delícia. Juro para vocês que não dá para saber que é casca de banana. Se vocês fizerem isso daqui, servir para alguém, ninguém vai te dizer que é casca de banana. Não fica com o gosto nenhum de banana, nem de casca de banana, nem de nada disso. Fica uma delícia, na verdade. Vou pôr aqui no prato. Um picadinho de casca de banana. E eu só fiz com quatro bananas, quero que eu tenha em casa, mas vocês podem fazer com muito mais. Fica tão bom, tão bom. Não precisa de carne, não precisa de nada. Isso daqui com um arrozinho, uma salada, já está feito o prato. Uma delícia. Vou comer um pouquinho aqui. Experimentar um pouquinho aqui. Eu já experimentei que eu já comi isso, é muito bom. Sensacional. Não tem gosto nenhum de banana. Juro para vocês que ninguém diz que é casca de banana. E é uma delícia. E este foi o meu vídeo de hoje. Picadinho de casca de banana. Bom demais da conta. Experimente e me diga se eu não tenho razão. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.